Acho que a imprensa teve um papel destacado que beira, em alguns momentos, em algumas situações, o irresponsável e um partidarismo, um viés de análise muito grande para gerar essa opinião pública ou essa justificativa de que o impeachment era necessário e que era legítimo tirar do exercício do seu nome. Isso a imprensa contribuiu decisivamente e de forma bem partidária. A imprensa se partidarizou, esse é o ponto. E você não espera que a imprensa faça isso.